E fala do projeto seu com papai. A gente vai fazer um álbum juntos. É uma descoberta, de verdade mesmo. Fala tudo que você tem vontade aí, fica. Agora eu tô disposto a ouvir, vai. Quando o assunto é da mamãe, a gente já sabe que tem que conversar com você no momento certo. Peço licença pra me retirar, porque a Vanessa já falou o que tinha que falar. Eu sempre tive muito medo dos meus pais se pararem. O que machuca é que eu falo assim, você destruiu o casamento. Eu soubesse que ia tomar o rumo que tomou a minha vida, ninguém ia saber quem era a mulher do Zezé. Tô fazendo a felicidade de todo mundo, mas o que eu fiz pra mim? A gente tá preparando você pra poder receber o embrião. Sempre feliz, de bem com a vida e sou ainda... As coisas mentais, normalmente, são levadas muito como frescura. Dizem que eu tava ferrada com o meu corpo. Me faz que eu vou morrer, hein? Não, é o meu coração batendo por você. Existe muita coisa ainda pra ser contada. Você sabe com o vovô, já? Esse momento, estamos aqui porque queremos estar junto, me dá um senso muito grande de sentido. A música tem essa coisa de não respeitar esse limite que as pessoas colocam na cabeça. E fez eu entender que a vida é nada sem você.